Eita Bruninho, olha Tua barraginha lá embaixo, tua barraginha como ela tá, olha Vem lá embaixo como ela tá Olha a mansão aí, ó A mansão do Silvio Santo aí Hasta noite, Bruna A chuva quase leva o teu muro Vou tentar mostrar aqui a marca da água Oi Olha, Bruna Vou tentar mostrar, Bruna A marca da água aqui, Bruna, olha Até onde a água chegou Fica aí, Vitão, fica aí, Vitão A lagoa tá cheia ali Espera aí, Vitão Olha, Bruna Tá a barraginha lá embaixo como ela tá Transbordando, olha, Bruna Onde a água chegou esta noite, olha Vindo daqui da lagoa, olha Vindo da lagoa aqui, olha Rapaz, já vai, Vitão, peraí Olha, vindo da lagoa Olha onde a água chegou, Bruna Quase leva o muro, olha A marca da água E os buraquinhos ali embaixo é pequeno Olha os buraquinhos, o muro Olha onde chegou a marca da água, olha Quase passa por cima Epa aí, Bruna Ainda cavou o pé do muro ali, Bruna A água ainda furou ali o pé do muro Olha a marca da água Tá vendo a marca? Quase passa por cima É chuva, não é água Olha a marca dela, olha Olha a fazenda 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 do Bruno Marinheiro A barraginha lá tá Transbordando, sangrando pro riacho Fazenda do Bruno Marinheiro Fazenda do Bruno Marinheiro Abertura